Olha aqui ó, os ônibus de excursão já chegaram aqui e é de manhã, tá? Muitas criançadas aqui, viu isso é muito lindo de verdade Na minha época, não na minha época né, na cidade onde eu me criei e não era mágica assim Linda como essa cidade aqui maravilhosa E o detalhe né, é aberto ao público e você não paga um centavo Então, se você não pode vir esse ano, mas acompanha aí meus vídeos Já compartilha aí para os seus amigos e amigas para conhecer esse lugar incrível aqui Que é na Serra Gaúcha E olha só como tá movimentada a cidade E muitos, muitos, muitos turistas, criançada, meu, fazem a festa Com essa magia da paz aqui na Serra Gaúcha, na cidade de Nova Petrópolis E tá muito linda como vocês estão vendo, agora é de manhã ainda Quero mostrar para vocês, na rua coberta ali, como que está agora de manhã Olha isso, tá bastante movimentada Muito lindo ver isso né, muito lindo de verdade Em saber que as coisas estão voltando aí ao normal A gente tá conseguindo ter a nossa liberdade Aproveitar mais a vida, passear com nossos filhos Abraçar quem a gente ama, nossos pais, nossos filhos Voltar àquela nossa rotina aí que a gente E o dia hoje tá meio nublado, mas mesmo assim eu vim gravar vídeo aqui para vocês Porque eu quero ter uma sequência de vídeos aí todos os dias Olha só que legal, tá bem movimentada hoje E também se você tem crianças aqui, vocês podem trazer aqui Tem um pessoal aqui no qual eles disponibilizam desenho para eles Tem alguns tipos de maquiagem no qual eles podem estar maquiando seu filho ali de coelhinho ou de coelhinha Eu acho isso muito legal, sabe? E você não precisa pagar nada Olha só que lindo O criançado ali se divertindo Tem loja de mate Olha só E ali é a placa, aquela que eu falei para vocês que colocaram A criançada estão ali, pintando Tem loja de coisas de colocar cuia Aqui é tipo um labirinto, sabe? É um labirinto para criança Tem uns hortifrutos aqui também Olha só que legal Tem uns hortifrutos, tem mel, limão Então olha isso Esse daqui é bom porque é tirado do pé, sabe? É tipo Esses aqui são bons mesmo Olha só Tem também mais aqui atrás da rua coberta, ó Mais produtos coloniais, bolachas Tem mel Olha só que legal Tem vários tipos de... Tem aqui também, ó, bolacha É isso aí, pessoal Então espero vocês aí A gente se encontrar um dia aqui na cidade de Nova Petrópolis Siga aí nas nossas redes sociais E se inscreva no nosso canal aqui abaixo no botão vermelho Para acompanhar essas sequências de vídeo aí Muito obrigado e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau